Moça, quanto é que fica pra arrumar essa placa aqui? É só uma pecinha. Você novamente, eu já expliquei pra você como é que funciona. Ah, você sempre fala a mesma coisa. É porque você não entende, eu tenho que ficar repetindo pra ver se você consegue entender. Olha, o meu sobrinho, ele mexe com isso. Ele falou assim que é uma coisa bem simples, tá? Moça, e por que que seu sobrinho não consertou então? Não? Ah, é porque ele não tem tempo, né? Ridículo, né? É, eu sei. Espero que meus familiares não assistam isso. Pessoal, mas infelizmente é a pura verdade, as pessoas querem o orçamento à distância. Infelizmente não passamos. Então, o nosso orçamento é sem custo, entretanto, pra você saber o valor do reparo, você precisa enviar. E como é que você envia? Todo mundo já sabe a resposta. Primeiro link na descrição desse vídeo aí é o site. No site tem uma parte, a primeira parte, você coloca seu e-mail e tem, você envia seu e-mail e clica em Getúlio Me Ajuda, tá? E a partir disso aí você vai receber uma sequência de e-mails informando passo a passo pra poder enviar o seu equipamento. Também tem uns cursos. Entretanto, os cursos têm momentos exatos, tá? Que eu lanço. Não é sempre, não tá sempre disponível. Mas entra no site também, tem uma partezinha lá de cursos, onde mostra exatamente os cursos que a gente tá praticando hoje, os cursos que a gente tá disponibilizando hoje. Além disso, no site também tem algumas respostas prontas, perguntas como essa, por exemplo, perguntas como, por exemplo, o que vocês consertam? Tem que responder no site. Entra lá embaixo, tem o FEC, onde a maioria das perguntas que eu posso responder estão lá. E último recado muito importante, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? E se você é inscrito, confere se você continua inscrito e também ative o sininho. Deixa o like aí e agora sim vamos pro vídeo. Fala, pessoal, beleza? Começar mais um vídeo de uma placa-mãe. Placa-mãe que eu tive que importar o chip, tá? Chegou duas unidades desse chipzinho aqui. Acho que cada um saiu a R$60, se não me engano. Se não me engano, é um e-bond. A placa-mãe é a Sintel. A gente mandou pro processador, memória. A placa-mãe, top, né? Assim, pra sua época, óbvio, né? Pra sua data aí de fabricação. A gente passou do orçamento, tá? E depois de passar o orçamento, a gente detectou que também o Super Air tinha defeito. E não tinha, aí viu que não tinha sucata e não tinha aqui no Brasil. Importou. Falei pro cliente, ó. Encontrei fora, vai acrescentar, acho que acrescentou R$100, tá? Saiu a R$60, R$70, tá? Tô ganhando R$30 aí disso aqui. E mais o serviço que tinha cobrado antes. Então, o serviço tinha cobrado mais R$100 da pecinha. Que eu importei, mas o cliente tava ciente, ó. Porque esse aqui, como a gente detectou mais problema, o que a gente faz normalmente? Eu tinha resolvido uma parte, mas aí detectei que o problema também estava no Super Air. Passei pro cliente, olha só. Não tem a peça aqui, eu preciso importar a peça que não tem aqui no país, no Brasil. Só fora. E a peça custa tanto, se quiser comprar, eu te mando o link. Ou se você quiser, fica R$100 a mais e eu já compro a peça e já instalo. E detalhe, o risco é meu, né? Porque pode ter mais defeitos. Se não me engano, isso aqui foi raio. Eu não lembro. Eu tenho que olhar no sistema aqui, mas foi alguma descarga elétrica. Então, pode ter mais problema também. Risco é meu, tá? Não vou usar isso aqui pra mais nunca na vida. E eu sempre peço dois, porque redundância, né? Um, se vai que um vem com defeito ou vai que um queima, tá? Então, passei pro cliente. O cliente tem a opção de aprovar ou não, tá? Quando a gente muda o orçamento, a gente passa pro cliente. Ah, nossa, tive que mudar, tive que acrescentar, porque é uma peça que não tem, tive que importar. Ele passa pro cliente e o cliente escolhe. Ah, não, pode deixar então. Beleza. A gente manda de volta, né? O cliente paga só o frete. Não paga essa tentativa ou esse primeiro reparo. Ou então, ele dá a prova e fica ciente do acréscimo de valor. Nesse caso aqui, o cliente ficou ciente do acréscimo e também do prazo. Já que essa placa aqui, ó, a gente tá na OS, é 2.200 mais ou menos, tá? Esse aqui é 16,81. É, 16,81. Então, tem uns dois meses, eu acho que eu pedi essa peça aqui mais ou menos, tá? Ela chegou ontem, antes de ontem, pra mim. Eu vou trocar daqui agora. Certo? Um parecer aí sobre orçamentos, tá? Vamos lá, deixa eu filmar a placa aqui e mostrar no termômetro o que tá acontecendo quando a gente energiza essa placa, tá? E uma besteira que eu cometi aqui. Uma besteira... Não é uma besteira, mas... Não deixa de ser, pera aí. Bom, vamos lá. A besteira que eu tô falando é o seguinte. O chip de rede também estava queimado, tá? E depois que o cliente aprovou, aí sim, a gente não foi atrás do chip de rede, né? Só tirou ele e já viu que tinha defeito no Super IO também. E o que que acontece? O que que foi a besteira que eu cometi? Perdi esse chip, tá? Ele tá queimado, tá? Não é nem a questão, ele tá queimado. Mas eu perdi ele, perdi a numeração dele. Eu tinha procurado já da outra vez, tá? Pra ver se eu encontrava. Mas como tem uns dois meses, eu não encontrei, tá? Mas como tem uns dois meses, talvez eu encontraria agora. Mas eu perdi ele. Eu tinha embalado aqui, ele veio num saco. Ele veio só assim, num saquinho. Mas acabei perdendo, tá? Então, não é um grande problema, tá? É uma besteira que eu cometi de perder esse CI. Mas porque a gente mexeu aqui na empresa, né? Reformamos algumas coisas aqui. Então eu acabei que... Eu limpei a mesa aqui e devo ter perdido ele. Um chip queimado, viu gente? Eu devo conseguir com facilidade, já nem procurei ainda não. Mas antes de, de fato, tentar reparar, trocar o CI, né? Coisa que também, às vezes, pode não dar certo, como eu já disse. Que, às vezes, o Mac Address fica no CI, tá? Depende do CI. Então, ah, eu devo ter no histórico. Aqui é verdade. Devo ter no histórico do meu computador aqui, qual CI que é isso aqui, tá? Então não vai ser um grande problema encontrar ele, não. Apesar que eu encontro também sucato na internet. Eu consigo, com outros colegas aí de profissão, perguntar, questionar se tem uma placa igual. E encontrar esse número aqui pra ver se eu encontro agora. Mas o que que tá acontecendo, ó? Eu vou energizar ela. Ela tá aquecendo o Super IO, tá? Que é o que eu vou trocar. Vou tentar fazer um time-lapse aí, descendo essa troca, tá? Eu tô procrastinando isso aqui o dia todo. Hoje, resolvendo alguns problemas aí de administrativos, tá? Ó, já liguei, energizei, energizei, tá? Cadê o LED verde? Essa vez não foi, tá ligado. Ele já tá queimando, ó. Ele não acendeu o LED, mas tá queimando, ó. Presta atenção aqui. Olha a temperatura que tá o Super IO. 30... Ele não tá refletindo a realidade, tá? Porque aqui eu não consigo deixar o dedo mais que 5 segundos. Então tá uns 60 graus, certo? Olha aí, em cima do Super IO. Ó, 33, ó. Agora foi 36, 40, tá vendo? 40 graus, 41 graus, tá? Só de energizar. Energizar, tá? Então só de energizar, energizar... Porra! Depois eu corto. Não, senhora, depois eu corto. Lógico que eu corto. Vou falar errado aí, parece que é um mongol. Tá? Só de liberar a energia. Pronto, ali. Ele já aquece, tá? Então eu vou tirar ele agora. Lembrando, tá? É um Super IO. Então ele tem ligação direta com a rede. Por isso que eu disse que ele foi uma descarga elétrica e certamente pela rede. Então queimou a rede e também queimou o Super IO. Ou o inverso, queimou o Super IO e queimou a rede. Mas tem ligação. Então por isso que o chip de rede queimou e o Super IO também tá pegando fogo. Pode ser que tenha mais efeito, né? Sim, pode ser o PCH, por exemplo. Pode ser aqui, ó. Defeito pode ser o PCH, não. Isso aqui na verdade seria o Ponte Norte, né? O Ponte Sul, quer dizer. Tá? Porque é antigo, né? Mas pode ser ele. Como é que eu vou saber? Tem como. Só trocando isso aqui. Aí como eu já disse em alguns vídeos, né? Trocar o Ponte Norte, Ponte Sul de placa-mã e desktop não é tão bom, não é tão satisfatório. Ainda mais uma placa antiga que já tem sua oxidação natural, além do uso. Então assim, aí já descartaria. Mas o Super IO, apesar de correr o risco, ainda assim é mais fácil. Então vamos lá. Vou trocar aqui agora e vamos ver se ela vai pelo menos estartar. Tchau. 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 Bom galera, eu soldei aí. Vocês viram o time-lapse, tá? Pra quem quiser aprender sobre solda, o curso tá disponível, tá? Sobre solda SMD, solda BGA, solda até de socket, tá? O curso tá aberto lá ainda pra quem quiser. Aproveitando aí a deixa dessa solda, tá? Quem quiser aprender a fazer essa solda perfeita aqui que eu faço. Não, brincadeira, né? Não é perfeita não. De longe não é... Não passa nem perto, tá? Nem de longe passa perto, beleza? Mas tá ok. Tava conferindo aqui os terminais. Todos os terminais estão soldados. Aqui é sujeira? Será que é sujeira ou tá junto? Pera aí. É sujeira. Até saiu já, né? Aqui, o cuidado que eu tive que ter. Eu vou conferir antes de ligar, tá? Mas eu só queria interromper a gravação do time-lapse pra mostrar pra vocês. Cuidado que eu tive que ter com a parte de plástico, né? Tirei o capacitor que tava aqui, certo? Porque pra tirar o soprador térmico, pra tirar o componente, Então o capacitor, obviamente, ele ia explodir, tá? Então eu tirei ele. Eu vou ter que soldar de novo. Então eu coloquei a fita refletiva aqui em cima pra não danificar. Esse socket, como dá pra ver, não danificou. Olha aí. Perfection, né? Aqui também. Pide prástico. Também. Não derreteu. Não derreteu. E aqui embaixo também não derreteu. Eu tava quase que acendo aqui, né? Mas eu confiro sempre. Tá? Nem o jumper aqui, ó, que é alto, né? Eu tirei ele no meio do processo. Mas nem o jumper aqui eu queimei, tá? Enfim, solda ok, como tem que ser, né? Nada além do que é minha profissão. Então é óbvio que tem que ser pelo menos bem feita uma solda. Tá? E eu vou conferir de novo, certo? Vou desligar a câmera aqui. Vou conferir novamente. Vou soldar o capacitor. E vou ligar pra ver se ele vai esquentar. Bom, por que que eu não fiz medição dos terminais aqui? Pra ver se tinha mais alguma coisa em curto. Porque eu não tenho o datasheet dessa peça, tá? Então não faz diferença nenhuma. Beleza, tá em curto o terminal, mas se o terminal for terra. Não tem como saber. Então, opção, escolha que eu tenho é trocar. Não tem outra escolha além dessa. E torcer para ser esse o problema, tá? E o CI da rede, depois eu resolvo. Ou, na pior das hipóteses, eu sugiro pra ele, né? Como tem PCI Express aqui, né? Colocar uma placa off-board, tá? Mas eu vou tentar resolver também. Se resolver isso aqui, que é a prioridade. Que a placa não liga, né? E esse aqui, obviamente, ele está queimado. O original ali, que veio nele, está queimado. Beleza? Já volto. Peguei a lupinha aqui, tá? Dei uma conferida, certo? Já liguei. Ela ligou. Mas deu uma conferida nos terminais de novo. Não tinha nenhum terminal não soldado, tá? Porque no momento do time-lapse, teve um que eu conferi. Tinha um que não estava soldado mesmo. Eu fiz de novo. Resolveu. Depois que eu terminei o último take, eu conferi de novo. Sem estar filmando. Peguei a lupinha. Conferi se tinha algum terminal grudado no outro. Soldado no outro. E não soldei nenhum capacitor ainda, tá? Porque esse capacitor aqui, ele não é... Ele tem sua importância, tá? Mas ele não tem relevância o suficiente pra placa não ligar ou queimar alguma coisa. Vamos ver se vai ligar de novo. Ela está sem bateria. Então ela liga sozinha, tá? E ela estava sem bateria antes no primeiro teste, tá? Então... Ó... Energizei. Energizei. Já ligou, tá vendo? Ela tem o buzzer, tá? O processador não vai esquentar porque eu não liguei. Aliás, ele esquenta, mas é bem pouco. Tá? Mas eu não liguei o terminal de 24V. Vamos fazer isso agora pra ver. Pessoal, vou finalizar o vídeo aqui. Dessa Intel, tá? O modelo dela, vou deixar registrado aqui. É o DX58SO. Ela está reiniciando aqui, que ela está instalando os drivers. Já está rodando. Já testei o slot de memória. A memória do cliente também está rodando. Vou ver se é da imagem ali. Eu tive um pouco de dificuldade. Talvez vocês viram um take aí. Talvez eu corte um take, né? Que eu deixei o gimbal aqui e fui ligar pra dar imagem. Ela não estava gerando imagem. Eu tive que atualizar a BIOS dela, tá? Eu já coloquei na última versão. De acordo com o site, acho que é a 5600, se não me engano. Mas já está na última versão. Essas placas são boas, porque ela tem o recover, né? Então, é bem mais tranquilo de fazer. Apesar de que eu baixei a BIOS dela, tá? Pra regravar. Eu já ia até tirar o chip pra regravar. Mas eu consegui fazer a alteração da BIOS aí, né? Usando o recover. Não achei o CI da rede, certo? Então, vou passar pro cliente. Ver se eu não achei, assim, em sucata, tá? Eu achei o modelo dele aqui, né? Como eu disse, eu perdi o chip queimado como referência. Mas eu vou... Olha, ele está funcionando já, ó. Vai desligar ele aqui, porque essa aqui é a primeira geração, tá? Primeira geração esquenta demais da conta. Esse modelo aqui não é o ideal pra ele. Então, assim, eu encontrei o CI, né? O modelo dele, mas não encontrei pra substituir, tá? Procurei em outra loja, né? Perguntei ao pessoal se tinha alguma placa dessa aqui, né? O pessoal que eu conheço aí, que trabalha também na área. Mas ninguém me deu resposta. Eu preciso já despachar isso aqui, né? Caso o cliente aprove dessa forma aqui, sem o CI. Se não, eu vou ver se eu encontro. Talvez eu tenha até que importar. Por que eu tenho que despachar essa placa? Porque ela está aqui há dois, três meses, tá? Eu não sei se o cliente está cobrando ou não, mas pelo menos dá uma satisfação. Chegou a peça, substituí a peça, né? A outra está aqui. Eu pedi duas, né? Como vocês viram lá. A outra vai ficar aqui, né? De brinde, né? Meu. Porque a chance de eu usar uma dessa aí é dificílima, né? A outra eu até perdi aqui já. A velha. Aquela está queimada, né? Não faz muita diferença, não. Vou ver se eu acho ela aqui. Deve estar aqui na mesa aqui. Depois eu vou procurar ela pra enviar pro cliente. Certo? Como ela está funcionando já? Olha ali a solda. Mais uma vez lembrando aí, ó. Quem precisar fazer, quem quiser fazer, aliás, um curso de solda, ele está disponível lá no site, tá? Olha aí. Soldazinha. Certo? Não danificou nenhum plástico. Olha aí. Aqui saiu essa tinta porque eu jogo álcool pra limpar, né? Então, saiu, jogou aqui. Mas, convenhamos, né? 2010 aí, acho que a garantia não vai reclamar não, tá? Bom, é isso aí, tá? Eu vou fazer alguns testes ainda no sistema. Finalizar aqui a parte do sistema, tá? Colocar uma plaquinha de rede pra ver se funciona aqui. E qualquer imprevisto eu volto a filmar. Mas, plaquinha finalizada, tá? Deixa eu ligar aqui de novo. Mais uma vez. Tá reconhecendo as memórias, como eu disse, né? Deixa eu até entrar na BIOS aqui. Vou mostrar. Esse é o adaptador, viu, gente? Esse plug aí é o adaptador que eu uso aqui, HDMI. Na verdade, não é o adaptador. Acho que é o cabo VGA que tá dando problema, tá? Mas, só pra mostrar mesmo. A memória está alada lá. Quatro memórias, tá? Quando mexe aqui no cabo, né? Ele vai e para de piscar lá. Beleza? Mas é isso. Plaquinha pronta. Vamos pra próxima. Tchau, tchau.